De repente ela me olhou com uma carinha de safada Pediu pra chupar um cano falando palavras-na Sou liguadinha, liguadinha, liguadinha Sou liguadinha na penteca da penteca Crrrrrrrrrrrr Bota a viola, bota a viola Tá raspada? Raspadinha Tá raspada? Raspadinha Tá raspada? Raspadinha Eita Tá raspada? Raspadinha Jefferson Separedão Samuel C. Fá, 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 fá Vem raspadinha no chão 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 Por quê? Por quê? Ei, raspadinha no chão Raspadinha no chão Tugutá, 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 tugutá